No Circo da Alegria No Circo da Alegria Temos festa grossa de noite e de dia Há um domador e um tigre fanfarrão Que dorme sem pijama nas noites de verão Há duas gazelas e um ilusionista Que engole velas no centro da pista Ninguém fica triste no Circo da Alegria Temos festa grossa de noite e de dia Ninguém fica triste no Circo da Alegria Temos festa grossa de noite e de dia Também há faztudos muito brincalhões Sempre em correria no meio dos leões Há cães amestrados muito habilidosos E um galo cantor que também põe ovos Ninguém fica triste no Circo da Alegria Temos festa grossa de noite e de dia Ninguém fica triste no Circo da Alegria Temos festa grossa de noite e de dia Ninguém fica triste no Circo da Alegria Há dois elefantes grandes molengões Que tocam tambor só por destes dois Há um lobo mau e um capuchinho Um equilibrista e um equilibrista e um adivinho Ninguém fica triste no Circo da Alegria Temos festa grossa de noite e de dia Ninguém fica triste no Circo da Alegria Temos festa grossa de noite e de dia E a pequenada toma o seu lugar Para ver os bichos a representar Para ver os palhaços e os malabaristas Gatos voadores e outros artistas Ninguém fica triste no Circo da Alegria Temos festa grossa de noite e de dia Ninguém fica triste no Circo da Alegria Temos festa grossa de noite e de dia Ninguém fica triste no circo da alegria Temos festa grossa de noite e de dia Ninguém fica triste no circo da alegria Temos festa grossa de noite e de dia